E técnicos do Ministério da Agricultura afirmaram que a água usada no processo de resfriamento da cervejaria Bacher em Belo Horizonte estava contaminada, o que pode significar uma intoxicação sistêmica causada por produtos da empresa. Como são pelo menos três lotes da bebida contaminados, novos casos não estão descartados. Agora, quais são os sintomas da síndrome? Até 72 horas, as pessoas apresentam um quadro de mal-estar, com náuseas, vômitos, às vezes diarreia, dor abdominal, um pouco de dor lombar e, em seguida, elas notam que param de urinar. Logo em seguida, elas podem apresentar um quadro neurológico associado, muitas vezes, com uma turvação visual, às vezes a pessoa para de enxergar e, em seguida, pode apresentar uma dormência próxima da boca e vai perdendo o movimento do corpo de cima para baixo. Ainda segundo as investigações da polícia, esses três lotes têm monoetileno-glicol e dietileno-glicol, duas substâncias tóxicas usadas no resfriamento dos tanques da cerveja. Uma das donas da cervejaria fez um apelo aos consumidores. Não bebam bela horizontina, qualquer que sejam os lotes. A cervejaria está fechada desde sexta e, nessa segunda, o Ministério da Agricultura mandou recolher cervejas e chopes fabricados pela empresa desde outubro do ano passado. Foram apreendidos 139 mil litros de cerveja e 8 mil litros de chope e, segundo os técnicos do Ministério, amostras de diferentes tanques apresentaram contaminação, o que pode significar uma intoxicação sistêmica na fábrica. A gente está avaliando e tendo agora os resultados de outras análises coletadas de outras etapas anteriores no processo produtivo. Então, a gente é cedo ainda para afirmar, botar o dedo em cima de exatamente qual o ponto da contaminação, mas a gente já sabe que a água cirurgia nesse ponto está contaminada.